Fala povo! Tamo por aqui de novo, aos novatos, muito prazer, eu sou Nadia Araújo. Tô por aqui dia sem dia não trocando as ideias sobre relacionamento amoroso, virtual, real, digital, no Brasilzão. E você pode participar daqui também via o teu relato de vida, tua experiência, para um desses endereços aqui. Fica tranquilo que sua identidade será preservadíssima. E vamos embora para o caso da vida real de hoje. A pessoa fala o seguinte, eu vou contar o que aconteceu com a minha amiga. E daí vocês dão a opinião de vocês. Ela que pediu para eu postar. Hum, ela que pediu? Será? Ela namora tem um ano e alguns meses com um cara que, por sinal, é um bom namorado. Ele não é abusivo com ela e trata ela super bem. Quando foi esses dias, ela começou a passar mal do nada na casa dele e desmaiou. Ele pediu para ela comprar o teste de gravidez e fazer, já que ela não toma remédio e não usa preservativo. Assim, tudo bem, né? Tu ter um namorado, tu fazer coisinhas, tu não tomar remédio, tu não usar preservativo. Tudo bem. O problema é que isso aí, para tu chegar nesse nível, tu tem que ter um cenário bem organizado. E não é o caso desse casal aqui, hein? Não é o caso. Vai vendo. Tá, comprar o teste e fazer, já que ele não toma remédio e não usa preservativo. Ele falou que se ela estiver grávida, ele vai assumir. Lindo. Ó glória, graças a Deus. E tranquilizou dizendo que não vai abandonar por causa da criança. Ótimo. Beleza. Engraçado, né? O filho também é dele. Ela não fez sozinha, não. Mas tem que dar essa garantia. Não, eu não vou te abandonar por causa da criança. A criança que é dele. Só para constar. Só que... Só que... Aí que veio uma laçomba. Temos, porém... Primeiro, os dois estão desempregados. É. Os dois estão desempregados. Tem mais. Os dois ainda moram com os pais. Aí me diz como é que tu... Tu tem um namorado. Tu faz as coisinhas com o namorado. Tu não se previne. E tu tá desempregado. E tu mora na casa dos pais. Como é que tu vai correr o risco de ter um filho. Botar um filho no mundo. Sabendo que tu mal se mantém. Quanto mais mantém a criança. Alguém me explica o que se passa na cabeça desse povo. Vai vendo. Ele veio com os papos para ela tomar um chá de canela. Com a desculpa que... Se ela ficasse grávida agora. As coisas iam tornar mais difíceis. Do que já estão. Que ele quer filhos. Mas agora eles não tem condições financeiras para cuidar. Mas será que não deu tempo de pensar isso antes não? Antes de eles fazerem coisinhas. E decidirem fazer sempre sem preservativo. Sem remédio. Sem nada. Não pense fácil não. Ô Chiquinha. Vem cá. Vamos coisar. Vamos coisar. Beleza. Mas assim. Vamos prevenir. Porque se coisar sem prevenir. Vai vir criança. E a gente tá desempregado. E morando na casa dos pais. Então a gente não vai poder... Não é bancar a criança. Não. Só vai pensar depois. Quando a criança já está feita. Vai. Bora ver. Agora eles não tem condições financeiras para cuidar. Quando ela me falou isso. Eu falei para ela que chá de canela é abortivo. Caso ela não soubesse. Aí ela me mandou o áudio que ele mandou para ela. E no áudio ele dizia o seguinte. Se você estiver grávida. Você tá de pouquinho. Ainda nem deu tempo de formar um bebê. Ainda dá tempo de evitar que essa gravidez venha acontecer. É. Porque assim. Ela não tava grávida. Ela tava quase grávida. Sabe? Aí quando tá quase grávida. Aí dá tempo ainda de tomar o... Seja lá o que for. Pra não... Não completar a gravidez. Né? Porque assim. Ela tava quase. Antigamente. Ou a pessoa estava grávida. Ou não estava grávida. Só que houve uma... Uma atualização no sistema. E agora tem essa opção. De estar quase. Que foi o caso dela. Bom. Bora lá. Se você estiver grávida. Você tá de pouquinho. Ainda nem deu tempo de formar um bebê. Ainda dá tempo de evitar que essa gravidez aconteça. É. Eu tô lendo isso mesmo. Dizendo ele que sendo de pouquinho não é aborto. Aí eu falei para ela não cair nesse papo. Que ele tá aproveitando que ela é inocente. Ela é inocente. É mesmo? Na hora de coisar não é inocente não. Na hora de coisar a espécie toda. Aí depois que o filho nasce... A bichinha. Rapaz. Ela é inocente. E ele também. Olha. Ele inclusive acha que ela tá quase grávida. Olha. Que meu Deus. Que inocência. Ela é meio inocente. Para incentivar ela a fazer coisa errada. E aí ela pergunta. Vocês não acham também que ele não quer assumir? E tá fazendo todo esse teatro de bom homem? Detalhe. Ela ainda não sabe se tá grávida. Ela tá só supondo que está grávida. E aí? Quero que vocês me dizem. Eu ainda tô parada naquela parte que mora na casa dos pais. E que não tem trabalho. Mas ainda tô parada naquela parte ali. Porque sinceramente. Não entra no meu juízo. Como é que a pessoa não tem uma estrutura para a vida. E vai fazer uma coisa ali. Que se fizer aquilo ali. Vai vir filhos. Não. Aí depois que tá ali. Tá grávida. Não tá grávida. Ai meu Deus. Olha. A gente não tem condições de criar criança. Tá? Toma um chazinho aí. Porque tu tá quase grávida. Quando tu tá quase grávida. Aí dá tempo de... De a gente... Ô minha gente. É isso mesmo? É sério que hoje em dia tem gente ainda com essa mentalidade? Porque se fosse do meu tempo. Vai lá. Vai lá atrás. Vai lá. Ainda vai lá. Mas hoje em dia. Com o excesso de informação que tem hoje. É sério que tem gente que ainda pensa nesse gente aqui? Enfim. Que é o que vocês acham? Essa criatura vai assumir o filho? Não vai assumir o filho? Ele tá se saindo? E ela... Ela faz o quê? Ela toma o chá? Ela não toma o chá? Qual é a opinião de vocês? Tchau, tchau. Tudo certo? Lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.